Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, antes desse vídeo hoje é muito importante eu tenho que de vez em quando estar fazendo esses vídeos porque de vez em quando surge alguma coisa, igual eu falo pra você após venda, a gente tem que estar dando assistência pro cliente aí, né? Pessoal, muitas pessoas que a gente fala ah, tira o cano, faz o cano esse caso é pra pessoa que comprou ela no 5.5 tá? 5.5 mais um cano de 9 ao de 6.35 eu tenho todas essas essas encomendas, tá? Olha pessoal, quando eu coloco essa anelha aqui no cano, ela é presa por dois parafusos, como vocês já sabem depois eu vou ali e pulo ela pra ela, ó ela é trabalhada, ela sai do torno deixando algumas algum aumento, alguns décimos de aumento pra que eu possa na hora de pulir aqui tirar, pra ela entrar no frame do mesmo jeito vai ser esse de 9, tá vendo que o de 9 não tem como passar pra lá porque ele entra aqui, ó ó, pra você ver ele tem uma rebarba aqui ainda nessa peça que chegou nova eu vou tirar essa rebarba e vocês vão ver como que entra agora o que que acontece quando for colocar no frame quando você for colocar no frame depois que ela está instalada aqui, tá? vou deixar essa aqui no lugar e já continuar aí pessoal ela entra bem justa, tá vendo? aqui, ó, aqui ela vai travar, ó e aí quando você for bater isso aqui, nunca bata com material de um martelo nem nada, você bate com um martelo de borracha ou uma madeirinha, entendeu? ou às vezes você faz isso você quer ver? o lugar é uma coisa mais fácil pega um martelo tá vendo aí, ó aí, ó encostou e ainda vai os dois parafusos por isso eu digo não tem como correr o de 9, tá? o cara falou que eu tirava muito forte que o de 9 dele correu não tem como correr pra trás porque se eu corresse pra trás isso aqui é esse parafuso grande aqui, ó que passa no frame e segura lá embaixo não é do lado da rosca não, tá? é esse lado aqui, ó é um buraco maior que tem olha lá ele passa, ó tudo isso dentro do frame que eu vou tirar já e mostrar pra vocês e a outra parte segura aí prendendo lá embaixo do cano então tem três parafusos em ângulos diferentes, tá? mas o que eu vou dizer é isso aqui, ó foi o que aconteceu com o meu amigo ontem ah, eu fui tirar o... porque é assim, pessoal sujeira vai juntar dentro do frame, tá? sujeira vai juntar dentro do frame eu tiro tudo isso faço o polimento na hora de colocar aqui às vezes ele não vai, ó ele fica duro então você não pode tentar arrancar isso aqui na pancada, não e nem forçar o que você vai fazer, quer ver, ó esse aqui tá indo bem ó, aqui travou, ó ó que não tá indo mais, ó aí, ó você vai girando, ó fazendo isso, ó porque ele é bem justo até ela sentar lá mas mesmo assim se ele entrar agora e eu instalar ele aqui eu instalar ele aqui vou tirar aqui pra nós ver como que tá pra parafusar o cano tem que tirar a teia, tá? mesmo eu instalar ele aqui no uso do dia a dia você pode ter problema aí de ele travar porque entra sujeira e o alumínio com latão juntando sujeira ele garra, tá vendo? olha como é que o alumínio grudou aqui, ó isso faz com que ele risca e não sai o que que você faz? você pode ter o óleo cinja jogando dentro, tá? se ele não quiser sair daqui aqui você joga o óleo cinja óleo de corte é o mais ideal é o mais indicado você bate dentro, né? pra ele correr aqui eu já bati o óleo de corte que ele tinha dado uma travada agora ele tá entrando ou se você não tiver nenhum daqueles dois vai o altilúbio mesmo tá? tá vendo? como é que ele fica, ó ele não tava entrando olha, ó você não força não bata vai caçando um jeitinho girando até que ele saia porque o óleo ele vai alisar toda a superfície tirando os cavaco entendeu? fazendo com que os cavaco se acomode e saia pra frente às vezes quando a gente tira os cavaco tá tudo aqui na frente agarrado tá vendo? ó, ele tá liso dentro ó eu vou tentar bater esse cano aqui, ó tá? eu vou pra vocês verem como que é ó eu tenho que tirar ele aqui numa peça que tira um pouco de lixo eu lixo ele com a lixa fina aí eu vou pro polimento tá? pra poder ele entrar e vou tentar forçar ele aqui pra ele entrar de uma forma que ele trave pra vocês verem como que é o sistema de tirar ele aí beleza? já volto o pessoal deu só uma leve lixada em cima tirando as rebarbas dos parafusos vamos ver se ele vai entrar aqui ó tá vendo como é que tá dando trabalho? não posso porque eu não poli ele ainda, ó se eu forçar ele aqui ele não vai sair mais de jeito nenhum tá entendendo? ele não vai sair de jeito nenhum, ó ó já travou ó como é que ele sai sujo de cavaco olha o que que eu vou fazer agora? limpar ó eu costumo fazer isso aqui, ó você limpa os cavacos que tem dentro pra você tá fazendo a troca porque senão você vai trocar os seus dois canos aí olha quanta sujeira saiu aí, ó tá vendo? o pano tava limpo, ó ó ó, pra você ver, ó e muito cavaco tá vendo? ó lá brilhou agora agora limpo aqui, ó com o pano mais limpo, né? tá limpo aí? e vamos lá pra ver, né? agora eu vou ali polir e volto tá beleza? aí, pessoal não é aquele polimento pra virar uma aliança mas é um polimento, tá? agora vamos lá, tá? vou botar esse óleo aqui que é um óleo de corte que é o mais fino que tem, ó por que você tem que fazer isso? porque assim também o supressor o supressor ele atira ele vai deixando chumbo dentro entendeu? e aí quando você vai tirar aquela espécie ela não sai mais então você tem que primeiro fazer a limpeza acerta ali dentro ó da anilha, ó aqui é o cano de nove ó ó tá vendo aqui, ó eu não forçando ele caçando o jeitinho ele foi bonitinho, ó e não vai ficar folga aí eu vou alinhar o furo maior com aquele furo aqui, ó porque eu tô fazendo esse vídeo porque as pessoas tá comprando dessa forma, tá? o cano de uma 5,5 com cano de 6,35 ou de 9 eu certifico de que tá alinhado, ó e vem com aquele parafuso grande né? porque você não pode também bater na parede lá ó, você viu que é um frame novo, ó ele foi micro texturizado então ele tá ele fica com o diâmetro apertado porque entra tinta aqui dentro entendeu? eu girei ele aqui parece que saiu fora do lugar tem que olhar, hein cortou na minha mão aqui eu não quero acender a luz não atrapalha a câmera é com essa mão que eu consigo fazer melhor as coisas aí agora sim agora tá alinhado primeira vez que tá sendo montado o frame ele tem uns resíduos aqui dentro já voou longe aqui parafuso e vou atrás dele vamos colocar aqui para tá vendo aí, ó ficando vermelha a câmera ó, já não tem folga no cano mas acho que pegou o furo errado aqui, hein correto não vamos ver quem pegou aqui tinha pegado no furo do outro parafuso e não é nesse aí ah tá, pessoal também não coloquei olha aí o erro isso é bom acontecer, né ao vivo vai botar primeiro os parafusinhos esses dois parafusinhos pequenos aqui, ó é um do lado do outro tinha esquecido, né vamos lá primeiro tem que prender os os lados que tem rosca, né porque ele tá bem firme aí mas mesmo assim ele não vai dessa forma, né tá vendo ele pegou rosca aqui por isso que não entrou lá chegou e não chegou no fim ficou duro até aqui porque eu forcei, né vou apanhar os dois parafusinhos que é o que segura ele no cano você viu que eu não botei força nenhuma ainda outra rosca opa aqui tá tem que agora eu volto e ela começa a apertar do outro lado, né isso não precisa muito aperto que vocês viram que tem um rebaixo aí esse rebaixo é pra isso aí pra ele bater lá e não ir pra trás agora aquele lado que é vazante o parafuso, ó é onde que vai entrar o grandão agora eu vou alinhar ele aqui, ó tá vendo que ele já riscou aqui dentro aí, ó ó, tá vendo vai levando com jeito, ó tira a linha pra ver se tem sujeira lá dentro agora vê aqui se tá alinhado o furo é um grandão é esse aqui, ó é isso aí agora vem com ele pra esse aqui, ó vou olhar aqui por isso que eu vou tirar um pouco da câmera aí, alinhado agora deixa eu ver alinhou agora eu vou vir com esse parafuso aqui, ó isso aí pra você não ficar sofrendo entendeu então é deixar o cano entrar afogado não pode por que que não pode vou mostrar por que não pode ó, entrou bonitinho vai pegar lá no cano agora, viu ó, isso aí depois eu tiro essa sobrinha aqui, ó não tem perigo tirar, ó não tem folga nenhuma poderia tirar até sem a ponteira tá essa carabina vai esse cano fora porque o cara comprou ela no 5,5 a nota é no 5,5 e ele comprou esse cano à parte não tem folga mas aqui vai a anilha quando vai com supressor e ponta de cano aquela ponteira ou essa ponteira aqui, ó aí, ó tá vendo cadê meu meu martelo de borracha essa hora essa hora some se o meu martelo vai com esse mesmo aí encostou, ó vem com esse outro parafuso aqui, ó segura ele isso aqui não importa muito, tá se vai ficar apertado ou não porque ele já entra justo aí quando você for tirar se a sinália tá muito apertada é preferível que isso aqui fique apertado do que folgado entendeu porque que isso aqui, ó pra você tirar você não vai meter chave de fenda nenhuma aqui tentando forçar isso aqui você simplesmente faz isso, ó tira aqui, ó é bom você tirar todo o parafusinho aqui pra você ver como é que tá chega aqui, ó se tiver pegando você volta pra trás e bate o outro lube aqui dentro tá vendo esse espaço aqui ó tá vendo como é que ele corre justo você que tá fazendo pressão aqui, ó até o chuva que tava no cano voou ali, ó ó ó o vácuo que ele cria dentro escuta vai ser na bomba aí você bate aqui, ó ó chegou a sair ar aqui na minha cara tá vendo porque ele tá tão justo ele chegou num vácuo aqui no meu pescoço porque ele tá tão justo ó um cavaco saiu aqui, ó pra vocês verem aqui o bicho é problema, cara olha ele aí, ó qualquer um cavaquinho desse é suficiente pra encrencar tudo porque ele sai de dentro de algum lugar aí tava tão justo essa peça que ele queria um vácuo igual uma bomba perfeito perfeito entendeu agora o que que eu vou fazer esse cano é do cliente já vai aqui com a ponteira anilha a rosca essa proteção de rosca rosca pra supressor vai isso aqui rebaixado já polido já também, tá por que que isso aqui tem que ser polido porque trabalha o bricho aqui em cima aí tem que estar polido pra ele ficar ó ó o bricho 9 dele ó ele comprou o kit mais a válvula 9mm deixa de lado deixa de lado agora vamos instalar o 5.5 você passa aqui você passa no frame tá como já passei no frame vamos instalar o 5.5 ó tô fazendo com a mão errada pessoal porque o lado da câmera aqui é isso ó como é que ele entrou perfeito agora ó vou alinhar ele aqui alinhado alinhado você viu que saiu o migo textura saiu de dentro da rosca já tá perfeito agora já vai de boa também ó vamos apertar ele aqui alinhou pegou passou ó ele já atravessou todo o frame toda a anilha aquela parte de bronze lá tá vendo já não tem folga também ó essa aqui pode atirar sem a ponteira não vibra não tem olha aí como é que tá perfeito porque ele tá alinhado aqui dentro e tá justo aqui dentro pega a ponteira dele também já tá aqui ó não passa com essa ponte de proteção de rosca ah ele não vai passar aí ó essa aqui ó essa entrou um pouquinho mais folgada ela vai dessa forma tô ali fazendo a nota dela aí eu vim aqui fazer esse vídeo porque ontem o meu amigo lá do Rio de Janeiro falou Ramon tô tentando tirar o cano cantar o cano tá tá duro pra sair eu falei com ele volta ele pra trás e faça esse processo entendeu falei tudo que ele tinha que fazer ele fez realmente aí saiu ó a tinta desse lado aqui já tá bota bota bem certo o parafuso esse parafuso pegou rosca torta aqui sujeira demais o óleo de corte é importante porque ele já ajuda a fazer até a própria rosca entendeu vou botar com a mão errada já fodeu o negócio aqui pegou torto você não pode empurrar o parafuso não empurra o parafuso torto pegou um fiozinho torto aqui pegou o fiozinho torto ele já endurece qualquer coisa você passa o macho quem não tem o macho e aí deveria ter o menos óleo né para você aí ficou foi duro aqui ó ele tá bem alinhado mas ele tem sujeira dentro ó lá não posso continuar com ele assim não vou tirar ele tá bom trocar esse parafuso aqui que esse parafuso aqui ele tava ali dentro daquela caixinha ó já tá até doido aqui trocar bom aqui vocês viram né e quando vocês colocam vocês viram que a telha tá fora vocês viram que a telha tá fora ali ó ó esse parafuso aqui ó ele é de aço inox também tá a telha é simples ó eu vou ainda vou tirar aqui ainda que eu vou cortar um pouco a cabeça dele aqui que eu não mando ele grande pra não forçar a telha em cima tá tá vendo aqui ó depois você colocou ele lá eu vou testar aqui eu vou testar ele no nove porque esse cinco aqui já foi testado então vou ter que tirar aquela ponteira ali vou mostrar outra coisa que eu faço também ó tá vendo ali que ficou um pouquinho erguido aqui ó por isso que eu tenho que tirar aquela cabeça daquele parafuso lá beleza então agora eu vou botar essa proteção de rosca aqui para não bater o negócio aí né vai que bate aí já massa essa rosca e é bom deixar protegido vou pegar as peças ali a mola pegar a mola ali para no batelo tirar isso aqui também que está embaçando vamos pegar todas as peças ali pegar o cilindro de nove e o de cinco e meio para testar nele entendeu como eu vou testar o de nove eu vou ter que tirar esse cano de nove aqui já já entendeu que é o de nove que eu tenho que testar agora vamos te falar uma coisa aqui ó tá vendo se você colocar essa anilha folgado ele desalinha aqui ó e se ele desalinhar aqui o que que acontece quer ver eu pegar deixa eu pegar o negócio já volto peraí aí pessoal tirar o cano 5.5 e vamos botar o cano de nove que é o cano que eu vou acabar de testar ali entendeu que o de 5.5 eu já fui testado tá tudo limpo aqui agora vocês já viram ontem que eu fiz os processos ó passou bonito a linha de novo lá né toda hora você tem que tirar que você for tirar o cano clarei a luz daqui você tem que tirar esse parafuso que é pra poder você acertar ele aqui tá agora o parafuso já fica fácil pra entrar ó porque ele já tirou essa massa essa camada de micro texturizado né ela já foi pra dentro bonito ó trabalha normal pode apertar isso aqui a ponteira já tá aqui ó opa a ponteira já tá aí como essa ponteira ficou diferente daquela né é meio apertada mas não tem perigo não eu vou bater ela você viu que ela saiu sem trabalho ó não marca tá vendo pessoal não marca nada aí agora pode botar aquele parafusinho que no começo tinha tava aquele parafuso lá amassado é bom você jogar fora esse parafuso que já tá ruim tá não fica guardando não porque você viu que ele tava amassado a ponta lá ele já quase que encrenca aqui ainda bem que pra mim aqui isso é normal tá vendo aí como é que ele já travou bonitinho aí olha aí pessoal ele fica um pouquinho pra fora assim ó já é o sistema dela tá agora ó pra você ver ó tá no centro se eu colocasse essa anilha folgada quando eu aperto de baixo ele levanta o que que vai acontecer o que que iria acontecer zero tá o que que iria acontecer do bricho às vezes pegar na parede em cima aqui quando você vai armar e aí não é legal tá outra coisa importante também ó acabei de trocar botar os o-ring novo óleo siliconado tá já tinha colocado ontem mas hoje eu tenho que colocar eu tenho vários frascos aqui de óleo siliconado acaba um vou comprando vários entendeu ó tem vários aqui ó tudo cheio ó porque eu não posso trabalhar sem vou pegar a mola vou pegar o cilindro aí pessoal peguei o bricho eu passo graxa aqui na rebaixada onde que pesca a balança do gatilho eu pra não sujar as minhas mãos aqui mas eu costumo passar assim ó graxa aqui tá tá vendo aqui ó que é onde que a balança do gatilho toda hora ela descansa aqui então ela vai pescar essa graxinha aqui eu vou passar pouco porque eu não vou sujar isso aqui dessa forma porque eu tô gravando aqui já viu como que é então eu coloco a mola ó vocês vão ver uma coisa aqui puxa o gatilho ela desce ó agora eu venho com o briche coloco o briche lá também empurro um pouco ó você vê que no começo parece que a mola tá raspando na parede porque ela não assentou eu vou parafusar o briche depois que eu parafusar o briche aqui agora eu vou botar essa telha aqui você viu que a telha usando tudo isso aqui sem a telha ele não voou pra cima porque é parafusado do pistol grip aqui ó e agora eu vou parafusar o guarda-mato que ele é encaixado no frame você viu que ele não voa tão justo que é tá perfeito os ajustes aí apertei a telha não é para minar água carabina já está armado tá parece que está crespo não tem perigo aqui por fora pessoal não tem perigo você colocar ó olha o cinza porque as borrachas que vedam eu não botei graxa para você ver como é que vai trabalhar diferente porque as borrachas que vedam os o-ring não vai deixar que isso entra onde que está o perigo de uma carabina de alta pressão dessa é aqui dentro entrar óleo para dentro ou para dentro do cano tá para quando ela for fazer a abertura você colocar óleo aqui não pode pingar óleo siliconado aqui de forma alguma para ele não entrar em combustão para dentro porque na hora do alto é muita pressão você sabe que essa carabina tem muita pressão imagina você colocá-la para dentro quando ela dá o trancamento ela pode entrar em ignição porque todo derivado de petróleo ele entra em ignição com alta pressão entendeu aí ele se incendeia ó vou colocar ó bota a carabina no colo estou fazendo de um jeito bem simples que é o jeito que as pessoas tem na casa aí entendeu ó alinhou aqui ó tomou rosca tem uma abelha aqui aí você volta ela para trás ó vai fazendo isso ó aí alinhada aperta um pouco eita mas o que essa abelinha achou aqui cara se não tiver apertado e você quer dar um aperto aí ó um passãozinho de latão vou naquela janelinha que tem da anilha tá vendo ela aí ó tem várias janelinhas aqui então eu bato ela ali ela não marcou nada tá alinhado agora agora a gente tá na nove milímetros você viu aqui pessoal ó tá vendo aí ó se eu deixasse aquele cano pra cima se eu deixasse aquele cano com aquela anilha folgada lá ele inclinava porque o parafuso de baixo empurrava ele pra cima por isso que tem que entrar justo teve um camarada aí que foi lá e teve o trabalho de meter a lima naquela anilha tá pra deixar e tirar fácil não você tem que tirar com paciência e com jeito que é pra poder ele ficar alinhado aqui ó tá vendo aí ó não pode esse cano tá inclinado ele vai forçar a sua válvula que o supercussor de válvula eu vou armar essa carabina aqui vou travar ela tá travado e vou mostrar pra vocês uma coisa aqui ó como é cano de nove tá vendo o percussor lá alinhadinho você tem que olhar e ver isso ó se não tiver alinhado batendo certo alguma coisa está errado você não pode dar continuidade ali volta a sua anilha faça alguma coisa pra sua anilha manter o cano alinhado tá bem não adianta você pegar e por isso que todas tem que montar eu tenho um trabalho danado com as minhas carabinas ah mas aí você deixa de vender muito porque demora gente mais uma coisa eu vou falar aqui agora eu comprei 50 mil reais de material matéria-prima de latão de de bronze de aço pra mim poder não ter mais fila tá então estamos trabalhando dia e noite pra me eliminar isso aí eu quero acabar com esse negócio de fila quero o seguinte o cara vai entrar tem pronto entrega tem a partir de hoje eu já comecei zerar tudo isso aí todos os frames que estão ali hoje nós vamos montar esses 30 que tem ali que é o que estava ainda na espera vocês que comprou uns que estão pagando tudo bem mas os que já estão com dinheiro pra pagar a partir de hoje tá tudo liberado beleza acabou esse negócio de espera eu vou acabar com esse negócio de espera eu quero vender e no dia seguinte vim até porque pra mim dormir tranquilo entendeu não ficar pessoas me cobrando inclusive aí pessoal isso aqui de uma outra carabina o cara pediu pra mim fazer em aço desse modelinho você viu vocês que estão mandando essas peças são muitos pedidos você viu que ela tem um pescador dos dois lados e quer que eu faça de aço eu tenho que ter as medidas como esse danado desse cara aqui ele tentou refazer o canal ele zoou a peça aí eu fiz o matelo porque o meu briche é menor do que esse aqui tá vendo aí veio uns de alumínio também deixa eu deixar essa carabina do lado aqui primeiro eu vou disparar a carabina aqui pra ver como que ela barulha né destravar ela aqui eu não gosto pessoal de bater direto aqui faz um barulho da porra eu costumo botar o saco plástico na boca do cano mas vai assim mesmo peraí eu vou o plástico bolha bota o cano em cima porque essa carabina é muito barulhenta escuta viu que era com quase 300 bar que esse cilindro tem alguns lá no teste hidrostático né que a gente tava tendo dificuldade em cilindro então eu fiz alguns capacidade pequena mas dá muitos disparos também tava aí ó eu já tinha feito uns 4 disparos com ela vazia logo gasta menos né quando a carabina tá sem chumbo ela gasta menos a então desse tiro seco também sem chumbo logo ela não tem perigo também gasta menos tá então tá aí ó mas você viu que ela não descarrega não tem esses problemas aí igual outros me citaram aí que a carabina dele lá descarregava o que que tava acontecendo primeiro eu falei você tem que contactar a pessoa que te vendeu ela e resolver ah os caras não me respondem ah tá isso aí eu não posso fazer nada entendeu não vou ficar citando o nome de ninguém porque a gente tem uma política aqui ninguém nunca cita o nome de ninguém mas vem algumas peças pra gente fazer a gente tem que fazer e mostrar que isso aqui não foi é o cara não gostou da peça que é de latão o cara não gostou pelo seguinte ó porque a rosca passou pra dentro eu já não aconselho a pessoa passar essa rosca pra dentro pega uma broca fina pelo seguinte porque você tem que ter uma base pra travar o parafuso tá e tá passada a rosca pra dentro então ele não gostou dessa forma não gostou do latão né que é latão não é bronze muita gente confunde bronze com latão o bronze auto se lubrifica é outra liga o latão não tá esse aqui é latão esse aqui é bronze tn23 tá é o que eu trabalho as anilhas que uns caras falaram não gasta com isso porque não compra o latão que é mais barato não eu não trabalho cada um tem uma forma de trabalhar os briches não adianta eu mandar o meu bricho pra você colocar você fala pra mim aqui é o fresa eu faço o que eu tenho de fazer aqui isso aqui é na fresa tem que fazer tá vendo é muito fácil fazer na fresa no latão no aço inox 304 é mais difícil mas olha pra você ver o tamanho é diferente então não adianta eu mandar minha peça pra você querendo que eu só frezo isso e mando pra você que lá você resolve porque não vai dar certo porque assim se no bricho maior ele vai ficar pra trás ele vai tirar o distanciamento do martelo bater entendeu a gente precisa de uma distância você ver o martelo bater eu tive olhando umas aí tá muito próximo outras tá muito longe mas porém o gatilho o curso do gatilho dá de onde que trava na balança até o gatilho era muito curto é assim você tem que pensar uma coisa aqui eu acho que se eu falar aí não vai tá vendo isso aqui olha meu gatilho onde que tá olha aqui tem uma base do gatilho que ele levanta aqui atrás a balança é pescado aqui aonde que tá o eixo o eixo tá mais perto da da balança do gatilho tá de onde que ele pesca no martelo eu tô eu tô tendo aqui uma alavanca o que que é alavanca eu tô fazendo um torque sem força excessiva eu medi esse gatilho e vou pegar de novo a balança outra hora fazer o vídeo e mostrar pra vocês ele dá um quilo e trezentos deu um quilo e duzentos e noventa o peso dele por esse motivo entendeu por esse motivo então se eu coloco o meu bricho aqui quando eu armo mesmo fechado ele não vai dos caras lá é tão curto que vai ficar muito próximo pode ser que não abra a sua válvula então tem que fazer o meu cortar e fazer do tamanho do seu porque cada uma tem um uma performa aqui dentro entendeu cada uma tem aí o diâmetro do frame dos frames são mesmo são mas porém isso aqui tem que respeitar tá isso aqui a gente tem que considerar não tá vendo aí olha aqui um pino elástico onde que tá olha o outro pino elástico onde que tá e aonde que ele pesca aqui tá vendo a distância que tem disso aqui ele pesca aqui um pouquinho pra frente da trava eu vou pegar duas peças ali pra mostrar pra vocês como que funciona beleza pra ficar bem explicado isso aí bom pessoal aqui já foi uma peça que eu cortei muitas chegou acabou de chegar tá cheio de rebarba ainda eu vou rebarbar ela tudo né tá vendo isso aqui vai ser trabalhado olha aí tá vendo aqui aqui é onde que entra a trava tá vendo aí onde que entra a travinha lá ela tá aqui ó vou pegar uma peça sem cilindro aqui tá melhor uma verde que o cara falou que tá vendo aqui ó ó o pino o pino elástico aqui ó o furo do pino elástico aqui aí tá vendo ó lá ó na frente do aí onde que a trava entra ó a trava entra aqui nessa cavinha de trás aqui a mola tá a mola não coloco aqui pra trás tem que ser lá bem próximo isso aí ó ó lá onde a trava entra e onde que ele é pescado imagina você quando você volta o briche tá vendo aí o briche tá armado aqui eu vou voltar ele pra você ver ó ele fica aqui né ele fica aqui isso aí ó ele fica desse jeito na minha carabina aqui é o percussor olha o espaço que ele tem lá tá agora se a sua tá muito pra trás e eu coloco esse briche grande você vai se matar e botar uma mola dura aí e não vai abrir tá outra coisa que eu penso também e eu fiz dessa vez agora foi fazer uma mola 1.9 com as aspira mais longa porque ela tem um tratamento de forma que ela tivesse armado por isso que minha carabina eu deixo 4 5 dias armado aqui entendeu e os caras falam porque que abre 300 bar quando eu coloco 300 bar eu teciono um pouco como eu fui fazer agora é eu teciono um pouco aquela dali você viu que não precisou tava com 250 260 bar mas se eu botar os 300 bar eu teciono um pouco a mola tecionar aqui quando você leva o positivo aqui pra cima que é desse caso por mais ela vai se eu tivesse ela vai empurrando essa mola pra lá não adianta você tecionar isso aqui com ela armada também porque essa carabina aqui já tá armada eu vou desarmar ela aqui destrava aí desarmei cuidado pra não bater aqui porque tá sem a válvula senão ela expande bate tudo aqui agora eu consigo tensionar entendeu olha lá com facilidade joga por mais olha o parafuso vai chegando mesmo essa mola 1.9 não precisa você tensionar mais que até na metade aqui já é suficiente pra abrir 300 bar beleza não precisa tensionar mais falando vai ganhar tiro forte que é isso aí que tem que trabalhar outra coisa que você tem que pensar também é a liga que você usa e mais uma coisa que eu quero falar nesse vídeo aproveitando o gancho aí vou travar aqui é isso aqui pessoal você é você que vai medir carabina em cronógrafo eu tive um problema sério aqui com os cronógrafos olha pessoal o chumbo nossa é perfeito olha aí perfeito apertado perfeito eu faço o cano e faço também o chumbo pra esses canos beleza uma coisa que aconteceu aí pessoal foi o é bom eu tirar esse chumbo daqui porque nunca faça isso pra tirar o chumbo de latão também pra não arriscar o raiamento aqui o chumbo o cronógrafo pessoal tem uma coisa horrível acontecendo com a maioria das pessoas que ele está acompanhando o cronógrafo o cronógrafo é assim tem região que está úmida tem região que está seca ele mede todas as pastículas de água que sai que é muito mais pesado entendeu ela é mais pesada do que o ar e quando eu percebi porque lá no clube de tiro tem um cronógrafo profissional então eu fui medir com aquele boca de cano aquele um até um que tem uma teninha tem dois do modelo correto tem um bom e tem um ruim esses que vendem na China aí não todos medem porque tem umidade e a umidade essas bombas o compressor ele joga muita água pra dentro da tua do seu cilindro muita água ele joga pra dentro do cilindro da carabina entendeu ele joga água demais pra dentro do cilindro o que que isso acontece isso aí está influindo diretamente na sua balística entendeu porque é muito pastículo passando esses cronógrafos a maioria deles não pode nem tomar vento e nem muito sol já o profissional ele pode em qualquer ambiente você pode usar ele e fazer os testes entendeu então não vai ter perigo nenhum então você confunde muito aí às vezes o cara fala deu balística deu tiros diferentes tua hora está mais fraca tua hora está mais forte não poderia se tivesse acontecendo tudo mais fraco mas isso aí é o cronógrafo outra coisa é o chumbo se você tem um chumbo da liga maleável mas porém ele é três vou falar dos nove aqui ele é um 355 356 357 você também tem diâmetro arrasador nele ali também outra coisa também é essa camada que trabalha na aderência do cano você viu que esse chumbo aqui ele vai pegar no cano a aderência dele no cano é só isso é muito pouco o restante aqui já começa o declível dele rebaixado então ele não tem atrito no cano dessa parte daqui pra frente mais da metade dele não trabalha no cano vou pegar um outro que eu vou acabar vou enviar hoje pro rapaz e vou mostrar pra vocês que foi a saída olha o tamanho desse chumbo 125 grãs 96% de pureza tá você viu que ele é um chumbo cara é liso feito um vidro essa cama tem problema de foco quando ela vai pra tem fundos diferentes tá vendo aí polido polido tá ó isso aqui eu chamo de borda de ataque o que que acontece ele não tem aderência deixa eu pegar direito aqui ele não pega no cano nem aqui pra trás e nem daqui pra frente tá vendo aí aí o cara fala ah meu não consegui porque o cara viu o vídeo do Marquinho lá do Rio de Janeiro deu quase 500 joules realmente deu quase 500 joules mas ele você tem que atentar a tudo isso você tem que tomar cuidado com muita água que entrou pra dentro com seu ambiente carabina de pressão eu sempre falo física e quando eu falo física envolve também a natureza você tá entendendo onde que a gente eu quero chegar você tem que pensar em tudo isso do seu local onde que você está a umidade se tá seco se não como é que a sua bomba colocou ar pra dentro se colocou muita água pra dentro você vê que coloca muita água e aí sim entrar o fator da balística do chumbo que é uma liga que tem pouco arrasto 125 grãs tá 125 grãs pouco arrasto a sua carabina deu muita potência no chumbo nesse chumbo preto aqui da Morigi que é a mesma ponta que eu uso da 9 eu recarrego a minha 9 então é a mesma ponta esse chumbo ele é um chumbo mais duro foi o que o cara me falou ele é mais duro porém ele é pintado ele é o 356 você pode ver que os dois vão entrar no canto de a mesma forma vou pegar aqui a 9 pra vocês verem aqui armado travado aqui olha lá eu vou deixar ele ali está vendo aqui vou botar o outro deixa eu tirar esse chumbo aqui você viu que está travada a carabina então não tem perigo nenhum está trabalhado aqui está muito grande deixa eu pegar a carabina que está sem o cilindro que aí é melhor pra vocês verem quer ver? está armada já tira esse canto daqui que está atrapalhando também vamos ocupar o ambiente aqui já falando dos óleos pra gente ter mais espaço bom, agora vamos falar aí derramou o óleo aqui vamos lá aí cadê o chumbo? está aqui a ponta da morigi está o de 125 grãs com borda de ataque está esse outro meu aqui com 110 grãs todos agrupam entrou casou bonitinho lá dentro vamos tirar ele também está travada a carabina pega o chumbo deixa aqui vamos por 125 grãs olha lá tá? só fica o espaço do meu dedo colocar já foi aqui tem uma uma polida pra o chumbo se acomodar aí entendeu? pra todo chumbo ficar perfeito vamos tirar esse chumbo também você vai ver que eu vou botar uma força aqui ó ó pra esse chumbo não sair e ele não vai ter dificuldade botar o lado mais grosso que pra poder geralmente esse chumbo aqui estraga tá pessoal? porque você ficou batendo na saiu ó você bate nele né tão maleável que ele é ó e aí o que que acontece ó começou a formar a raia porque aqui dentro ele é polido né ele é polido aqui então a gente não precisa de raia no começo agora vamos pra ponta da morigi ó lá igualzinho ele ó viu aí ó é pintado você viu que ele vai arrastar igual o meu lá esse aqui também de 120 125 também ele vai arrastar ele por ser pintado ele não vai deixar muito muito resíduo não deixa resíduo que apesar disso a carabina também limpa ah fico limpando o cano pessoas ficam metendo vareta limpando o cano e metem a vareta pela frente estraga todas as raias porque se você marcou a parede saída do chumbo de um lado você atropela todo o seu chumbo e acaba a precisão tá opa deixa eu bater aqui pra sair pessoal vai cair no chão cano liso ó cano limpo cano tá livre tá então é isso outro problema também ele tem a tinta ele já não sai travando em parede ele já sai daqui perfeito ele é um chumbo perfeito e ele sai perfeito porque o cano tá perfeito entendeu isso vai depender ah se você me perguntar e pra mim ter uma não ter esse ar pra mim poder medir você vai ter que pegar o ar chegar em sala de mergulho numa escola de mergulho mandar encher como se fosse pra aqueles oxigênio que as pessoas usam sabe aquele pessoal que fica no balão de oxigênio aquele ar é puro aquela ali é 100% não tem água aquela ali é puro nós não conseguimos nesses compressores e nessas escubas nessas bombas nós não conseguimos isso entendeu nós não conseguimos isso aí você tá falando isso com propriedade eu tô falando com propriedade porque eu instalei numa escuba de um amigo meu que ele trabalha nesse sistema de oxigênio eu passei a válvula din pra ela instalamos naquele cilindro com ar puro tá como se fosse pra um cliente hospitalar e aí funcionou totalmente diferente porque você tem umidade nessas bombas nesses compressores e nessas escubas tem umidade porque os caras quando vão encher pra carabina de pressão é diferente eles enchem pra carabina de pressão e não usam aquela tecnologia pra aquele monte de filtro aquele sistema de refugio d'água todos esses compressores deveria sim de fábrica sair com os refugios pra fazer a sangria onde que sai a água vocês podem ir numa borracharia e ver naqueles compressores de funileiro ele tem lá um copinho e uma sangria embaixo a água sai tudo ali é diferente dessa nossa que empurra 100% ar e água e quando a água é quando o ar é condensado a água sobe onde que ela vai pra saída onde que é o bico onde que atira e aí você faz uns disparos um sai perfeito todo sai errado porque ali sai condensado com umas pastículas de água enorme chega no chumbo o ar que empurra o chumbo e acontece da água voltar toda pra trás batendo na sua cara e o cara estranhando falou o ar doeu na minha cara bateu água na minha cara isso já aconteceu comigo várias vezes também entendeu porque o chumbo foi e a água ela não é igual ao ar o ar expande os o-ring travando e não deixando vazar por isso que ele trabalha justo já a água não a água passa a água quando bate ela passa o o-ring dentro desse correndo nesse cano aqui tá vendo tem um o-ring ali dentro quando ele monta em cima do percussor se o ar vir com alta velocidade ele tranca ele tranca e não igual a água que chega passa e joga na tua cara então não importa com isso você pode ver que tem dia que a sua carabina faz isso tem dia não isso aí você não atentou com a natureza se você começar a prestar atenção você tá no nordeste uma região bastante seca como eu estive ou você tá no mato grosso também tem época que tá muito seco ou você tá na amazônia tá e aí você vai sofrer isso aí com muito mais frequência do sul na amazônia lá no nordeste lá em cima onde que tem a região cinturão verde tá diferente de outras regiões seca então isso acontece muito então você não se preocupa aí entendeu que se o arring tá perfeito aqui dentro você olha o arring tá perfeito você até tirou tirou o arring é fácil tá tirou o arring é fácil tira daqui tira de baixo tira de cima que tá correndo no cano e tá acontecendo isso aí ele tá perfeito acontecendo isso aí por esses os motivos tá e aí vai acontecer sim beleza acho que eu falei meio atrapalhado aí mas pra quem sabe ler um pingueleta quem tá nesse sedimento que é o nosso aqui vai entender tá direitinho aí então tá vendo aí pessoal vai passar um amigo aqui a pouco 125 grões esse chumbão aqui ó ele é ponta oca faz um regaço outra coisa que as pessoas confundem demais pensando que chumbo já falei em vídeo lá atrás chumbo que atravessa o bicho não mata tá chumbo você precisa ter uma liga pra ele criar energia cinética expansão entendeu precisa disso aí e não adianta por isso que existe as balísticas chumbos que foi até proibido no caso das pistolas que é um chumbo que tinha foi fabricado nos Estados Unidos e ele criava vários fragmentos dentro do corpo então era o chumbo que não saía e era uma das munição que ninguém que levasse um tiro daquilo e escapava até é ruim ficar falando isso aqui porque a plataforma é assim né mas a gente tá dando exemplo aí tá e eu não ficar dando aula de balística aqui também porque não é o meu trabalho nesse momento falar isso aí vamos falar das carabinas por isso que a gente usa ponta oca maliável pesado porém com pouco arraste né e dá as minhas carabinas velocidade inclusive o cara me falou isso aí que não tava dando a minha carabina atravessando aquela peroba monstro lá eu tirei a minha válvula e mandei pra ele ele falou ah se pode fazer isso ele mandou uma válvula dele pra cá um cara no sul ele só fica mostrando em câmera lenta a água saindo as fagulhas da água saindo cronografando tá então eu acho assim não quer dizer muita coisa isso aí você está cronografando e está vendo essas diferenças por esses fatores por esses motivos acontece tudo isso dentro da carabina foi onde que eu sempre falei que trabalha na física essa carabina PCP não é uma carabina que você quebra um caninho lá e bota o chumbo e vai ela trabalha em cima de física tá principalmente a parte dali da válvula tá principalmente essa parte válvula e balística por esses vários motivos aí entendeu eu tirei a minha válvula com toda aquela pressão e mandei pra ele tá acho que está chegando lá hoje e amanhã hoje é dia 2 de abril né então vamos ver o que ele vai me dizer é porque se aí a carabina não é porque a carabina isso aqui são feitas em série mas todas eu fico horas no torno olhando como é que a peça ficou se a peça ficou justa tá se está perfeito